Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar para vocês, na verdade é meu primeiro vídeo no canal sobre as plantas, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de planta há muitos anos, né? Cactus e suculentas em especial. Eu queria ensinar para vocês como eu faço uma estufinha, né? Com canela. Eu já vi muitos vídeos na internet ensinando a fazer estufa com canela, em pó, né? Que é essa aqui. Eu venho fazendo a estufa com canela em pó e não estava dando muito resultado. Então, eu experimentei um novo método, que é eu pego a canela em pau, eu ponho ela dentro de um paninho, no caso pode ser um coador novo, você tira ele do ferro e deixa só qualquer paninho que você tiver em casa mesmo. Você pode colocar ela, amassar bastante, bater, né? Com o martelinho em cima, aí você vai obter um pozinho. Esse pozinho você pode colocar na água e vai ficar dessa forma aqui, vai cozinhar, né? Como se fosse um chá, deixa ferver bastante, depois vocês deixam esfriar, né? Aí vocês vão colocar no copinho assim, uma vaselinha, colocar um plástico filme em cima, fazer uns pequenos furinhos e colocar as folhinhas de suculentas para germinar, tá? Esse aqui eu fiz com a canela em pau, né? Que deu muito mais resultado. Esse aqui foi uma experiência que eu fiz com a canela em pó. Já não gostei tanto, eu acho que demora mais, tá? A brotar as folhinhas. Esse aqui é o resultado, isso aqui é uma folhinha, né? Que eu já colhi daquela estufa ali, da mesma estufa. Essa aqui também é outra. Olha, quando ela tá desse tamaninho assim, eu tiro ela de lá, tá? Eu venho gostando muito desse resultado. E as plantinhas se desenvolvem super bem. Olha, tudo isso aqui foram folhinhas germinadas na minha estufinha. Cerca de 4, 5 dias, elas já estão germinando. Olha pra vocês verem. Ela tá bem pequenininha assim, eu já tiro da estufa. Deixa eu ver se o celular consegue focar aqui.